E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Mega Man Zero E nós já começamos na intermission, que é a fucking fábrica de míssil, ou algo do tipo assim Zero aparentemente chegou, sonho salvo nesse lugar, e Ciel está toda feliz É, vocês já descobriram qual é o objetivo do míssil, onde ele está indo? Ah, é, ele está indo para a área Z, 3079, meu Deus, é uma área residencial de humanos? E não é, não pode, Dark Elf está lá também? Fuck! Ok, essa missão aqui, ela não é muito longa, e nós temos que ser rápidos aqui até Bom, nem tanto assim, né? Eu estou indo mais rápido pela história mesmo Oh, errei esses inimigos aqui, a gente vai ver eles mais para frente depois Bom, aqui tem um Cyber Elf muito importante, um dos Cyber Elfs que... Para com isso! Um dos Cyber Elfs que eu gosto bastante, que vocês já devem saber qual que é É aquele que dobra a sua vida Spoiler mesmo Então... Ah, para! Para com isso! Ah, sai! Ok Então, eu vou tentar pegar aquele Cyber Elf antes, né? Para a gente poder avançar aqui Mas, bom, eu acho que é depois desse segundo andar aqui Para cá, desse lado? Não, não, não é para cá Ah, então onde que está? Acho que é mais um andar, então Eu não sei Acho que tinha mais um andar ainda depois disso, meu Deus Estou jogando que nem uma bosta Vamos, vamos Ih, não, 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 não Ah, eu acho que tem mais um para cima ali, mas, enfim Vamos simplesmente sair daqui Uh, uuuh Au Ok Aqui para cima Ah, meu Deus Guys Ok, eu acho que esse era o Cyber Elf, eu não sei Meu Deus, muitos inimigos, muitos inimigos, muitos inimigos Ok, ok, beleza Eu acho que a gente foi rápido o suficiente Espero Vamos dar um pulo aqui E vamos pular aqui Ok, míssil Vamos usar uma de Sonic Por isso que eu vim de roupa azul Porque a gente pula em cima do míssil, tá ligado? Estilo Sonic Adventure mesmo Agora a gente está na segunda parte daqui Na missão E, bom A gente tem que ir Vamos lá, então Primeira parte que a gente tem que fazer É seguir para esse lado aqui E, meu Deus, parem Parem de aparecer Ok Para esse lado aqui Daí o míssil vai começar a soltar as partes dele E vai, né, se desmontar Agora a gente tem que entrar por dentro aqui E bater no míssil por aqui É, eu não sei Mas eu tenho a impressão que você tem que ser rápido nessa parte Porque senão o míssil ele vai soltar E você vai, tipo, morrer, tá ligado? Eu tenho lembranças De que isso aconteceu comigo E, aliás, eu tenho essa X-Skill agora Então, tipo Eu não sei Ah, mas eu acho que isso não acontece mesmo Fuck, meu Meu Energy Tank Merda Tinha um Ah, fuck Bom, isso vai ser interessante Eu espero que eu não morra Vamos ver esses Baby Elfs What? Você realmente veio Replode, malvado Sim, você veio Replode, malvado Você não vai bater no nosso irmão E nem na nossa mãe Porque a gente vai salvar eles agora E eu vou repetir só o que ela falou mesmo Ok, vai embora Ok, as Baby Elfs Elas são um pouquinho tensas Mas Eu não acho que vai ser um problema Né? Uh Eu acho que vai ser um problema mesmo Ah 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 Ou não Meu Deus, mano Mad Skills, mano Mad Skills Pronto No, você é muito malvado Ah Tá doendo Para com isso, tio Eee Mas nós perdemos Mas o míssil logo vai cair Nossos planos deu certo Ah, merda Bom E com isso Mais um monte de gente morreu Oh, hey Nós passamos a missão Vinte Vinte Ok Sete Vinte E vem Ah Perfeito Noventa e dois pontos Minha média sumiu Sumiu Ótimo Pitaco Ah Kyurifu Pitapa Ah, aqui Marutina Eu acho que é o nome Martina Eu acho que é o nome da Da menininha que multiplica a minha vida O zero tá falecido ali, né? Mas tá vivo Que bom Yeah Mamãe Mamãe Ah, é Desculpa Essa não é minha voz Yeah Mamãe Mamãe Nah.. Ele subou pelos pingas dele, e ele ficou Super Omega agora Oh No GAKAROTO GOKU GAKARUTO! GAKO! Yeah! Agora bata no Reploid malvado! Yeah, ok, bata no Reploid falso! Vem dar um abraço zero! Não! Eu quero um abraço primeiro! Nós, Reploids de Neo Arcadia, temos como justiça a defesa dos humanos, a proteção dos humanos, algo do tipo. E essa, e essas ruínas é a justiça de vocês! BIO! STANDEGA! Ai, ai, ai! Ok, ok, pera aí, isso não tava no script. Eu acho que eu vou morrer, guys! Olha o Rei Zero! Harpuia, esse cara vai matar a gente mesmo nesse filme! A gente tem que fugir daqui! Yeah! Isso! Bata nele! Zero, não se mexa! Nós vamos para a base! Falou! Bom, Zero, que bom que você está vivo! Por favor, nunca mais faça isso, ok? Eu vou pensar! Aliás, cadê o Harpuia? O Servo mandou ele para a sala de manutenção. Os machucados dele não eram tão fundos, mas é melhor ele ficar um tempo parado. Agora? O povo ficou sério, não é mesmo? Por mais que seja por causa da Dark Elf. Neo Arcadia mandou um míssil para um lugar onde tinha humanos. Opa! Uma ligação forçada de Neo Arcadia. O que eu faço? Atenda! Pode ser a minha encomenda! Alô, pessoal! Vocês conseguem me escutar, membros da resistência? E... Zelo! Fuck! Copy X! Tô ligando aqui para avisar que nós temos a Dark Elf agora em nossas mãos. Porém, é claro, eu não sou idiota para vir aqui e falar só isso. Eu vim aqui também fazê-lo uma proposta. Uma proposta? Nós queremos que você nos entregue o sistema Ciel, no caso, a nova fonte de energia. Se fizer isso, nós não os consideraremos irregulares. Ou Mavericks. Mas... A partir dos dados que você nos enviou, se juntarmos o sistema Ciel com a Dark Elf, nós poderemos criar uma quantidade de energia imensa. Com isso, a crise de energia será resolvida de uma vez. E, por consequência, não precisaremos eliminar vocês. Ciel, o mundo tá dependendo de sua resposta. É só você falar assim e que tudo vai ficar bem. Eu... Sim... Eu... Sim... Eu não acredito em vocês. Melda! Ah, até a Ciel consegue perceber o bullshit de vocês, caras. Vocês sacrificaram pessoas inocentes para conseguirem a Dark Elf. Eu não vou entregar o sistema Ciel, pois isso é algo para os humanos e Reploids viverem em harmonia. Ah... D- Mas... D- Mh... D- D- Ok então... Tudo bem então, se essa é a sua resposta, muito bem! Você monopolizou os recursos de energia E ainda porta um recorde com grande poder destrutivo Vocês não podem ser terroristas agora Ciel, eu tava me segurando Eu tava apalando os exércitos Não atacando vocês porque você é uma ser humana E eu não posso bater em seres humanos Porque a minha missão é defender os seres humanos Mas agora eu irei te destruir junto com esse... Então, a gente vai ficando por aqui, ok? Você é uma posta... E a ligação acabou Ou não Eles começaram a mandar as tropas pra base Pra cá, no caso Eles parecem que estão nos atacando Zero Eu Você acreditou em você mesmo e lutou Daqui pra frente é o meu serviço E com isso, nós começamos mais um set de missões Yeah É que nós temos mais três Reploids Melhor Mavericks No caso, né? Ok, vamos ver então aqui Aê, Martina! Essa aqui é o Cyber Elf que eu queria E falta só mais um pouquinho pra ela evoluir Então... Ah, eu posso evoluir durante a missão, né? Ok Então vamos salvar aqui E... é isso aí, né? Ok Agora... Vamos descansar um pouco aqui E daí depois eu volto, ok? Come, Magic Cloud É o Rei, olha só A neve parou Que bom 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 Esse elevador é bem Hum... Natural É o... Oh, o Rei Cyber Elf estranho Hã? É uma luz... É uma luz Morna Mas parece estar um pouco triste Parece que tem saudades da Resistance Base Hum... Anyway Hora de nós continuarmos a nossa missão É... Vamos pra cá Bom, agora aqui já não tem mais muita ordem Então eu vou pegar uma ordem que eu quiser aqui mesmo Vou ter que passar mais duas missões nesse episódio Então vamos lá Eu acho que eu vou pela mais chata de todas que é essa daqui Bom As missões aqui elas se resumem... É bem simples É questão de você bater nesses caras que foram revividos Da... Pra, né Bater na... Inel Arcadia O Vile Reviveu eles E bom Aqui estamos nessa fase Na... Alguma coisa Forest É... Curiosidade Se vocês pegarem essa música aqui E... Acelerarem... É... A velocidade dela Vocês vão perceber que é o mesmo tema da... Da... Da Notus Forest E da This is Forest Do Mega Man Zero 2 Porém... Tipo... Com um ritmo muito mais... Lento, entendeu? Eu descobri isso de um jeito bem esquisito Não foi nem colocando o efeito Mas foi na realidade cantando a música com a boca, sabe? Eu percebi que eu... Tocava as mesmas notas da... Da outra música Então eu falei... Hey! Eu já escutei isso daqui Mas ok Essa fase aqui Depois que você passa pelo... Pela primeira área ali Você tem essa partezinha aqui É um pouquinho chata Mais uma vez A Recoil Rod vai ser Sua amiga aqui Você tem que empurrar esses botões aqui Pros... Pros botões aqui Esses botões não As caixas, né? Pros botões E... Yeah É... É uma fase que você pode morrer bem fácil aqui Então tome cuidado Aqui também, como tradição de Mega Man Zero Fase de floresta geralmente tem um sub-tank E aqui tem realmente um sub-tank Se eu não me engano Então... Eu tenho medo dessa fase Porque ela é Crusher E... Fase Crusher Nunca é divertido de jogar Não importa o Mega Man Ok Esses bichos eles são um pouco chatos Porque você tem que atacar ele Quando eles estão atacando E eu não gosto disso Inimigos assim não deveriam existir Ah é Essa parte aqui É um pouquinho esquisita Mas você pode simplesmente fazer Oh caramba Eu... Eu buguei ali um tempo Porque esse cara Assim Você pode fazer isso E bater aqui E você consegue o sub-tank Simples assim Eles esperam que você aperte o botão E... E sei lá O que eles querem que você faça Mas eu acho que é só um jeito De mostrar que você pode fazer isso aqui E pegar esse negócio aqui E é isso aí Eu estou explicando muito bem as coisas Pelo que eu estou vendo Ah meu Deus do céu Eu não gosto desses negócios Que eles simplesmente desfazem E você pode quebrar esses blocos aqui E... Oh... E aí você consegue mais um Secret Disk Ok E com isso nós passamos a fase Ela não é tão chata assim né Mas... Aliás Tem essa X-Skill aqui Pra baixo Ela faz o ataquezinho de choque Então Por incrível que pareça É muito útil Eu fui derrotado uma vez Mas Vile me reviveu E agora Eu estou aqui na sua frente Para bater em você Pelas nossas vidas Ok Oh... Esse cara Por incrível que pareça Ele ficou bem mais difícil Bem diferente do Mega Man 01 Primeiro que tem esses blocos aqui Que meio que enche o saco Pra falar a verdade Ah é Mais uma vez Quebra esses negócios Pra você conseguir Ahn Pra você conseguir Eu estou sem sub-tank Agora que eu percebi Isso não é bom Isso não é bom De jeito nenhum It's not good Not good at all Meu Deus Meu Deus Fique quieto macaco Ok Dane-se os Secret Discs Eles me chamam de Deus da Destruição O antigo Deus da Destruição Mas Eu não sou mais Deus da Destruição Ok E com isso Nós passamos a missão É bem simples Desses set de missões Aqui Mais uma vez 94 pontos Nós conseguimos O X-Skill Desse cara Que é o Teninetsujin E já era 666 E Crystals Pá Que eu achei que eu tinha pego mais O X-Skill Que a gente pegou aqui Eu justamente lutei Com aquele cara Com aquele cara primeiro Porque é essa X-Skill aqui E é muito boa Ok O que eu posso fazer agora O que eu posso fazer agora É Oh hey File o arquivo F A Resistance É uma organização Feita por Reploids Considerados Mavericks Melhor No caso Eles são considerados Mavericks Pela Neo Arcadia E estão quase Sendo apagados Não Vamos fazer mais uma missão Aqui então É Vamos nessa daqui Que a gente conseguiu Teninetsujin mesmo né Então a gente pode agora Vim nessas missões Loucas aqui E Também gostaria de mostrar A minha Habilidade nova No caso Nessa fase aqui Você tem dois caminhos Você pode tanto Seguir por Você pode seguir Tanto por baixo Aqui pela água Ou você pode ir por cima Se você tiver O Splash Jump No caso Vamos por cima Que é bem mais fácil Pelo menos eu acho Au Essa X-Skill aqui Do Choque Ela por incrível que pareça É muito boa Pra dar follow up Então Nesse jogo Pelo menos Eu achei que ela é bem mais útil É bem mais fácil De usar ela também Ela é mais forte Também Porque tipo assim No Mega Man 02 O Zero ele ficava Logo abaixo Da Da X-Skill Quer dizer Logo em cima né Então Ele caia no inimigo Ele já morria também Então você tem que usar No inimigo que Fosse morrer Só que nesse aqui Como ele fica Meio que pra frente Então é bem fácil De atacar nos inimigos Que tem mais vida Sabe E isso é muito bom Au Au Essa parte aqui Pelo menos você Não recebe dano Então Tudo bem E ok Nessa parte aqui Mais uma vez Vai ter esses caras aqui Esses gelos Daqui de cima Eles podem ser Um pouco De problema Ainda mais Se você não tiver Os Cyber Elves Certos Porque logo aqui Deixa eu tirar Aqui você Logo nessa parte Aqui você Você vai encontrar Vários deles Aqui no teto Você tem que Pular e dar Slash neles Aqui Não é muito difícil Mas é aquele negócio Se você for meio Pão de batata Você pode Levar damage a mais Nossa senhora Caralho Olha só que beleza Isso cara Isso que eu gosto O level design Desse jogo Parece que foi Foi feito com mais Maestria Dessa vez E não muito Pão de batatagem Mega Man Zero Two Ainda é um bom jogo Aliás Mas Eu acho que aqui O level design É bem melhor Exceto que eles usam Bastante espinho Na minha opinião Mas tudo bem Eu não ligo muito Porque Eu tenho um jeito De usar o Cyber Elf Agora sem gastar Os meus pontos Então Eu fico de boa Entendeu Senhor Ok Boa Boa Já Maxime Um sub-tanque Ótimo E ok Chegamos no chefe Vamos colocar aqui O meu body tipo Vermelho E vamos usar O Ten Shodin Que é bem legal Eu já mudei o nome Desse ataque Várias vezes Eu voltei Das profundezas Do inferno Para bater em você Acho que Essa era a voz dele Sei lá Então Eu quero bater em você Com a minha X esquilas Mano Olha só que beleza Olha só que beleza Ah não Não Esse ataque ficou bem Mais forte agora Ele congela você Em vez de Simplesmente só Nossa Olha só isso Mano Vocês viram isso? Eu cutuquei ele Até ele morrer Ah Me desculpe Senhor Vile Aliás Eu não expliquei Para vocês Até agora Por que eu chamo ele De Vile É que aqui no Japão É que aqui no Japão O Vile de verdade Ele se chama Vava E o Dr. Whale Ele se chama Vile Entendeu? Então Então Tanto que no Mega Man ZX Existe É meio que um spoiler Isso daí Mas existe algo Baseado no Vile Entendeu? No caso No Whale E nas Américas Ele é representado Como um W E aqui no Japão É como um V Então é realmente Vile E Wile Entendeu? E eu prefiro chamar ele De Vile Porque eu acho que Vai mais em conta Com a história Do Mega Man Entendeu? Que a gente está fazendo agora Porque é tudo em japonês Enfim Ex-Skill Blizzard Arrow É uma skill de De Tiros Ok Nós conseguimos Cyber Elf Cyber Elf Cyber Elf E Cyber Elf Ok Beleza E com isso Nós vamos finalizar Esse episódio Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado É Foi meio que Um episódio Um pouco mais longo Que o normal Talvez Porque eu tive que fazer Três missões Mas é Tudo bem Não é mesmo? É isso que vocês gostam Mega Man Zero É um jogo bem divertido Também Eu não ligo muito Em fazer episódios Mais longos Ok Então é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado E nos vemos No próximo vídeo Falou